Música Olá, o governo federal está tomando uma série de medidas para auxiliar os estados que estão passando por períodos de fortes chuvas e enchentes. A intenção é proporcionar maior agilidade de resposta e atendimento às vítimas de desastres. Sobre esse assunto, vamos conversar com Armin Brown, diretor do Departamento de Minimização de Desastres do Ministério da Integração Nacional. Olá, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pela oportunidade, nós podemos falar sobre esse importante assunto aqui para vocês. Bom, em linhas gerais, qual que é o papel do Ministério da Integração Nacional? O Ministério da Integração Nacional, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele trabalha basicamente em duas vertentes. Na vertente antes do desastre, com ações de prevenção e mitigação principalmente, e com ações posteriores ao desastre, com ações de resposta e recuperação de áreas afetadas. Então nós trabalhamos e para fazer esse trabalho, nós utilizamos, ou nós compomos um chamado Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, onde além do governo federal, você tem órgãos nos estados e nos municípios que cumprem e fazem esse importante trabalho. Além disso, no governo federal, vários ministérios, eles têm ações, seriam ações de prevenção ou ações de resposta a desastre e trabalham de maneira coordenada com o nosso ministério. E quais são as áreas de atuação do ministério, do órgão? Bom, a prevenção e a mitigação de desastres são ações anteriores aos desastres que visam fazer com que o desastre não aconteça, ou na hipótese da ocorrência desse desastre, é tomar medidas antecipadas que permitam a preservação de danos, principalmente de danos humanos, mas também de materiais e ambientais e as perdas e prejuízos econômicos e sociais. Quando um desastre acontece, nós entramos com medidas corretivas e protegendo também, sempre com foco na população, protegendo as pessoas frente àquele desastre que aconteceu, com ações de resposta, mobilizando uma gama de serviços do próprio governo federal, além de estados e municípios. E as ações de recuperação são aquelas ações posteriores que nós tentamos retornar, fazer com que aquele cenário que foi afetado por desastre, que ele retorne a uma normalidade. E que tipo de ações estão sendo implementadas pelo governo nesse período de chuvas? O período agora é muito recorrente, esse período de verão, é muito recorrente o acontecimento de chuvas, principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Agravado esse ano especificamente por um fenômeno, é o ninho mais intenso do que os anteriores, trazendo bastante chuva para a região, como eu falei, sul e sudeste, e gerando problemas como escorregamento de terras e inundações, que são os dois principais problemas. No caso da ocorrência desse desastre, nós imediatamente atendemos, temos o objetivo de atender a população. E esse atendimento se dá através do envio de recursos humanos, por exemplo, as equipes do próprio Ministério, Ministério de Defesa, Ministério da Saúde, dependendo da área específica, nós podemos mobilizar esses órgãos para que eles apoiem na resposta a um desastre. Nós podemos mobilizar também, junto ao Ministério da Saúde, por exemplo, com kits de medicamentos, do próprio Ministério da Integração Nacional, alimentos e kits de primeira assistência, além da possibilidade de transferência de recursos. Também por duas modalidades. Uma transferência de recursos, que isso dá de maneira muito rápida, para ações de assistência humanitária, de socorro, de reabilitação de cenários, que nós fazemos através de um cartão de pagamento da Defesa Civil. É um recurso que sai com muita celeridade e muita velocidade. Além disso, ele dá transparência, porque o recurso é via cartão, um cartão de pagamento da Defesa Civil. E essas informações, logo após o seu uso, elas estão disponíveis no portal da transparência, para que a própria sociedade possa fazer o controle de como aquele ente federal, federal, município ou estado está fazendo a aplicação desse recurso. E uma outra modalidade é para recuperação de áreas afetadas. Nós transferimos recursos para municípios, que apresentam um plano de trabalho, para tentar recuperar aquelas áreas e que se retorne a uma normalidade, visando sim a prevenção de novos desastres. E quais são as principais causas desses desastres? O que pode ser considerado como desastre realmente? Bom, no Brasil nós temos os principais desastres relacionados a causas hidro-meteorológicas, ou seja, chuva. Muitas vezes o acesso de chuva e muitas vezes a falta de chuva. Então, no Nordeste, por exemplo, nós temos grandes problemas com estiagem e seca, que não acomete só o Nordeste, acomete principalmente o Nordeste. E quando acontece no Nordeste, ele atinge as famílias, a pequena produção das famílias, a agricultura de subsistência, então atinge diretamente as famílias. Então, ela no Nordeste é muito mais impactante, porque atinge diretamente a população. Mas também há secas no sul do Brasil, que causam prejuízo à agricultura, principalmente. Aqui na região Centro-Oeste, onde nós temos problemas com incêndios florestais, nesse período de seca. E, como eu disse, os períodos de chuva. Agora, especificamente no sul e sudeste, mas também na região Nordeste do Brasil. E na região da Bacia Amazônica, com inundações, apesar de não serem, são as chamadas inundações graduais. Essas inundações, elas acometem a região por um longo período de tempo, o que faz com que várias pessoas fiquem fora de suas casas. Isso causa um impacto muito importante para aquelas pessoas. E de que forma é feito o planejamento para o enfrentamento desses desastres? Bom, a base do nosso planejamento é trabalhar articulado com os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Os órgãos que atuam aqui no governo federal e os órgãos que atuam ao nível de estados e municípios. É importante, e nós temos todos os estados com órgãos estaduais de proteção e defesa civil, e nós também temos municípios estruturados com seus órgãos municipais. É muito importante que os municípios ainda busquem uma maior preparação dos seus organismos, estruturem bem os seus órgãos municipais, uma vez que o desastre acontece no município, a resposta de todas as ações, sejam elas de prevenção ou as próprias ações pós-desastre, elas acontecem para fazer frente a um desastre ou prevenir um desastre, acontecem no município. Então, a defesa civil do município precisa estar muito bem organizada, recebendo um apoio do Estado e, posteriormente, um apoio federal. Então, o apoio sempre do governo federal se dá de maneira complementar, ou seja, quando as condições locais, as capacidades locais usarem suas capacidades de resposta, aí o nosso governo federal entra apoiando esses estados e municípios. E o senhor tem o diagnóstico de como está cada região nesse período de chuvas? Nós temos uma região sul, principalmente, muito afetada pelas chuvas frequentes. Paraná e Rio Grande do Sul, na região sul, são os estados que hoje são os mais afetados por desastres. E como funciona o sistema integrado de informações sobre desastres? A informação é a base da ação do governo federal, principalmente. Esse sistema permite que o município, ao sofrer um desastre, que ele cadastre informações, lógico, ele tem que ter informações cadastradas previamente, de quem são os gestores, se o município possui um planejamento ou não, se tem mapeamento de risco ou não. E, na ocorrência de um desastre, o município cadastra as informações do que está acontecendo e permite uma tomada de decisão bastante rápida por parte do governo federal, verificando o que o município tem e que pode fazer frente ao desastre, onde o estado pode apoiar e o que é necessário de apoio do governo federal. Além disso, ele possibilita ao governo informações que dão subsídio ao reconhecimento de uma situação de emergência ou de um estado de calamidade pública. Então, ele é um sistema de informações que permite, basicamente, que ele facilita a tomada de decisão. desde quando o desastre acontece até seguindo pelas ações de resposta, de recuperação e assim por diante. E quais são os critérios para o reconhecimento da situação de emergência ou de estado de calamidade pública? Os critérios, eles são bem específicos, mas em linhas gerais, a gente pode dizer que eles dizem respeito, principalmente, aos prejuízos econômicos, também prejuízos sociais e aos danos humanos, materiais, daquele município que sofreu desastre. Então, o município tem que contemplar, ele tem que caracterizar uma série de critérios, uma série de... tem que estar caracterizado os danos humanos, materiais principalmente, aqueles prejuízos econômicos, para que aí sim a gente possa fazer o reconhecimento da situação e o governo possa agir. Lembrando que as ações de resposta, especificamente as ações de socorro e assistência, não é necessário que haja um reconhecimento por parte do governo federal, porque isso atrasaria uma eventual resposta do governo. Então, no caso da ocorrência de um desastre do município, o governo já pode atuar com ações que são as mais emergenciais, que são as de socorro e assistência, antes mesmo do reconhecimento da situação, porque o reconhecimento, por mais rápido que ele seja, e mesmo por se dar através de um sistema, ele ainda demora alguns dias. Então, o governo pode... a legislação permite o governo atuar rapidamente no caso de uma ocorrência de um desastre, apoiando os municípios e os estados. Você mencionou aqui o cartão, né? É o cartão da defesa civil, é esse? Sim. O cartão de pagamento é um mecanismo que visa agilizar a transferência de recursos no caso de uma resposta a desastres. Então, os municípios, eles já devem se cadastrar, os órgãos municipais de defesa civil, ter uma conta aberta e com o cartão de pagamento em mãos. Em ocorrendo o desastre, nós transferimos o dinheiro para essa conta e a execução desse recurso é feita através do cartão. Isso tem uma grande vantagem que, além da celeridade, se dá transparência à aplicação desse recurso público. Então, nós conseguimos através... os gastos por esse cartão, eles são colocados no portal da transparência, né? O cartão, ele é portado, geralmente, por alguém, por algum servidor público, pertencente aos quadros do órgão municipal ou estadual de proteção em defesa civil. Ele faz a execução desse recurso, consegue rapidamente adquirir o que é necessário para atender a população. Na maioria dos casos, os casos mais comuns são a compra de telhas, a compra de cestas básicas, de material de abrigo, material de limpeza. Então, ele tem um cartão, tendo uma conta aberta e tendo o cartão, acontecendo um desastre, ele pode receber, via essa conta, o recurso do governo federal para ações exclusivamente de socorro e assistência. Então, o intuito é justamente proporcionar mais agilidade nessas ações de resposta aos desastres naturais. Perfeito. E, além disso, dar transparência ao gasto do recurso público. E, como o governo, ele avalia os acidentes nesse período chuvoso, em comparação com o ano passado? Nesse período de agora? Bom, nós temos uma recorrência de eventos e, como eu disse, esse ano nós temos o fenômeno Unim. Então, nós temos uma quantidade maior de chuva e, consequentemente, uma quantidade maior de desastres acontecendo. Nós temos grande recorrência de inundações. Em alguns estados, especificamente, como é o caso do Paraná, nós tivemos um impacto muito grande em rodovias, por exemplo, em pontes que foram impactadas. E isso traz um prejuízo muito grande, uma vez que a população não consegue se locomover, não consegue se dar escoamento à produção. Você tem um grande prejuízo no que diz respeito à trafegabilidade das pessoas, dos produtos que são produzidos naquela região. Então, esse ano, os impactos estão sendo um pouco mais severos, eu diria, por conta do fenômeno Unim. Então, para a gente encerrar, a quem a população deve procurar em caso de dúvida? Sempre há um órgão municipal de defesa civil. Como eu disse, nós somos formados por um órgão, por um sistema, né? Esse sistema, ele tem, ele é formado pelo órgão nacional, pela Secretaria Nacional, pelos órgãos estaduais e pelos órgãos municipais. Então, ele sempre tem que buscar no seu município, fomentar que no seu município tenha um órgão municipal de defesa civil. Em alguns casos, o município não possui esse órgão, ele procura o órgão estadual e, principalmente, no caso de ocorrência de desastre, procura o Corpo de Bombeiros, que é uma das organizações que atua em parceria com a defesa civil, além de várias, mas é uma que está muito próxima às nossas ações, principalmente, de resposta à desastre. Então, em caso de qualquer dúvida, principalmente no caso de ocorrência de desastre, procurar imediatamente a defesa civil, informar o que está acontecendo, ser claro com aquele risco que está acontecendo, para que as organizações possam chegar e prover proteção àquela população. Bom, Armin, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até uma próxima. Outras informações no site do Ministério da Integração Nacional. E para rever essa entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri